Neste vídeo, aprenderemos como montar e utilizar o podador de galhos Nagano, peças utilizadas na montagem. Primeiramente, puxe o encaixe da frente do podador para fora de sua base, em seguida aperte. Logo após coloque no local indicado no vídeo, feito isso o encaixe e certifique-se de estar bem firme. Se estiver correto o encaixe, deverá ficar como mostrado. Agora repita o mesmo processo executado anteriormente, só que desta vez faça o encaixe no apoio de mão nos os lugares indicados no vídeo, em seguida, aperte e confira se está firme. Feito isso, certifique-se novamente de estar encaixado no local conforme mostrado em vídeo. Assim deverá ficar o podador montado, no próximo passo, colocaremos óleo em seu motor. Primeiramente, remova a tampa do reservatório, e com um funil abasteça o reservatório com óleo 20W50 mineral até o medidor ficar totalmente cheio. Após esse processo, feche o reservatório, vídeo, em seguida veremos o podador funcionando na prática. O podador Nagano, permite você configurar o ângulo de corte e a altura da haste, siga os passos do mostrados em vídeo para ajustar conforme a sua necessidade. Tchau! 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 Tchau!